Oi, novamente pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar sobre essa exposição que eu fui ver hoje, hoje não, ontem. Antes de mais nada, eu tô olhando aqui a minha, a minha, o meu vídeo e eu tô falando sobre beleza e eu tenho que admitir que o meu cenário não é lá muito belo, mas eu espero resolver essa pendenga enquanto eu for fazendo mais vídeos que eu vou ter um lugar mais decente pra fazer os vídeos, daí vocês não vão. Também, pra não ficar, pra não distrair também, temos apenas uma eu contra a janela da minha casa, então por enquanto vai ser isso, mas em breve espero que teremos umas mudanças aí. Então, só pra recapitular, eu falei pra vocês que eu ia falar sobre essa exposição, né? O Culto da Beleza, The Cult of Beauty. Então, novamente, eu fiz umas anotações aqui que eu vou ter que seguir, senão eu vou começar a falar, falar, falar e eu não vou saber aonde que eu tô. Então, vamos lá. Então, ontem eu fui ver essa exposição que chama O Culto da Beleza. Essa exposição acontece num lugar chamado Welcome Collection e a Welcome Collection é um museu aqui em Londres, perto de Houston, pra quem conhece Londres. É bem central e é um museu bem legal. Eles têm uma exposição também chamada Being Human e eles se especializam em ciência, medicina, através dos séculos. Então, eles têm uns objetos muito legais. Tem coisas antiquíssimas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu achei muito legal. Algumas coisas nessa exposição são coisas que eu nunca tinha visto, mesmo na exposição deles, Being Human. Mas essa exposição, especificamente, ela se propõe a falar sobre o culto da beleza. O título da exposição já é uma coisa um pouco acusatória, né? Que a beleza, pra você apreciar a beleza, tem que ser uma coisa meio cult-like. Tem uma coisa meio... não muito saudável, que é uma coisa um pouco... uma fixação em beleza. E, basicamente, a exposição, ela traça um pouco, digamos, essa agenda. Eu achei, né? A exposição é muito legal, mas ela é muito... ela não tem uma boa intenção. Eu acho que ela não tem uma boa intenção. porque ela quer confundir a cabeça das pessoas sobre o que é a beleza. Então, vamos começar. O que aconteceu? Eu fui ver essa exposição hoje e o meu marido me falou assim, vá com uma mente aberta, with an open mind. Vá, assim, preparada pra achar muito legal a exposição. Ele me conhece, ele sabe que eu sou um pouco, assim, teorista de conspiração, digamos, mas... Que eu enxergo coisas, não sei o quê. Mas eu falei, não, tudo bem, eu vou ver a exposição. E eu adoro história, eu gosto de ver essas coisas e depois eu te falo como é que foi, etc. Enfim, quem é que tava certa? Eu. Eu estava certa. Não ele. Então, a primeira coisa a se notar nessa exposição, nesse catálogozinho, tem assim, tem um mapa de como é a exposição. Então, aqui, assim, se dá pra vocês verem. É. Aqui, você entra e aqui chama o ideal da beleza. Aqui, depois, você vai seguindo por essas setinhas aqui. É muito bem feita a exposição. Aqui, chama, essa parte chama a indústria da beleza. E a parte final chama a subversão da beleza. E esse é o fim da exposição. Então, você já dá pra vocês terem uma ideia de que existe uma intenção por trás dessa exposição. E tinha muita gente nessa exposição. Muitos jovens, muitas crianças muito pequenas. Eu até achei que tinha coisas nessa exposição que não era muito próprio pra criança muito pequena ficar vendo. Enfim, não tinha nenhum aviso. Aliás, o único aviso que tinha, o único aviso que tinha na porta era assim, essa exposição contém objetos que podem sugerir racismo e misoginia. Se você tiver alguma pergunta, fale com o staff. Então, quer dizer, é óbvio que vai ter objetos misóginos e racistas se você tá falando da colonização britânica de séculos e séculos, né? Não só britânica, como tinha da Holanda, tinha de toda a Europa americana. Mas, enfim, é cabível que esse fosse o caso. Que eles fossem apontar pra isso. Então, aí até aí tudo bem. Então, a primeira parte chama-se o ideal da beleza. A segunda parte chama-se a indústria da beleza. E a terceira parte chama-se a subversão da beleza. Então, eu acho que a ordem que isso foi organizado foi de propósito. Porque no final, na subversão da beleza, eles têm um pequeno filme, um curta, que digamos que é uns 10 minutos, chamado Beleza Permissível. E esse curta aí, putz, eu vou ter que falar dele no final do vídeo. Porque existe, acho que merece um capítulo à parte esse curta. Mas, basicamente, ele engloba todos os temas que a exposição tá defendendo. Que tem a ver com a beleza não ser objetiva. Eles não tão falando isso, mas eles tão dando a entender. Tá, então eles falam assim. Na parte do ideal da beleza, tinha umas peças realmente impressionantes. Tinha uma estátua de Nefertiti, que teoricamente são as proporções perfeitas de um rosto. Pelo menos na época da era egípcia, daquela época, de Akhenaton, etc. Daí tinha uma reprodução do rosto da rainha Elizabeth I, que reinou de 1568 até 1601, mais ou menos. Que foi um dos reinados mais longos na Inglaterra. A rainha virgem, ela era conhecida. Então, eles fizeram uma... Eu acho que é da época dela. É como se fosse uma máscara mortuária. Só que ela tá mais jovem. E ela não tá com o olho fechado. Então, metade do rosto dela é o rosto mesmo. E a outra metade é uma caveira. E essa escultura quer, digamos, passar a impressão do que é a vida e do que é a morte. E é bem esquisitona essa escultura. É uma pequena escultura, não é muito grande, assim. É do tamanho do meu rosto, digamos. E é muito legal. E é muito bem feita. Eu não sei que material que é aquele. Eles não falam muito do que foi feita. O contexto dessa escultura não tá muito bem explicado. Mas é realmente uma peça impressionante. Outra peça que tinha na exibição, que era bem legal, era um desenho bem grande. Como se fosse um croquis. Ou lápis ou caneta. Lá pelo... Acho que é do século... Eu vou chutar. Século XVII. Ou seja, 1600 e pouco. Uma gravura holandesa. E o que era engraçado é que a gravura era, assim... Vários homens subindo num moinho. E o moinho era uma coisa que transformava mulher feia em mulher bonita. Então, você vê uma fila de maridos levando as mulheres. E você vê que o autor quis dizer que toda a mulherada que tava do lado de cá era mulher feia. E os caras iam lá, jogavam a mulher no moinho. E do outro lado já ia saindo um cara com uma mulher bonitona. Ou seja, a preocupação com a beleza é uma coisa bem antiga, né. Mas, obviamente, a exposição tá colocando isso como se fosse uma coisa negativa. Isso dá pra perceber também. Nesse mesmo espaço tinham também gravuras magníficas do William Hogarth. Que é um artista bem famoso britânico. Também século XVII, XVIII. Acho que século XVII, na verdade. E famosíssimo, se você tiver interesse, eu deixo o nome dele na descrição. Tem umas coisas incríveis que ele fez, que ele desenhou. Também tinha uma... Como se fosse um tratado feito por um artista alemão chamado Albrecht Dürer. Que também um cara talentosíssimo, que era assim... Eu acho que ele era... Minha professora de arte vai ter uma síncope aqui se eu falar algo errado. Mas eu acho que ele trabalhava nas cortes europeias. E também ele tem trabalhos impressionantes de legais. E ele fez todo um tratado sobre a proporção da beleza. Numa mulher, o que estava aberto na exposição era um caderno dele, original, de 1600 e pouco. Não, aliás, 1500 e pouco, provavelmente. E ele fez um desenho com todas as dimensões geométricas do corpo feminino. E explicando todo um tratado sobre a beleza. Nas proporções da beleza feminina. Muito lindo. Tinha estátuas também. Então eles, como se fosse assim, o ideal da beleza, eles colocam como a beleza era idealizada mais no passado. Daí na parte da indústria da beleza, eles já começam a falar sobre a beleza... Como a beleza foi mantida e cultivada através de maquiagem, de cabeleireiro, de perfumes. Então tem várias coisas bem interessantes também, bem antigas. Tem uma exposição sobre um display, assim, só sobre o que se fazia na França. Pouco anterior à Revolução Francesa, que eles tinham aquelas pintas. Que o pessoal usava muita maquiagem, né? Mesmo o homem, aquelas perucas, maquiagem. E muitas pintas postiças. Então, teoricamente, essas pintas, elas expressavam o seu estado de espírito também. O que você estava sentindo. Ou se você estava aberto para um relacionamento, tinha uma pinta específica que você colocava na cara, etc. Então, digamos que a indústria da beleza, que eles descrevem assim, é como se fosse um desdobramento da beleza. Daí, eles começam a colocar coisas mais do século XIX, XX. Aqueles espartilhos, como é que eles achatavam a mulher para caber aqueles vestidos. E como aquilo fazia mal para a saúde. Eles falam sobre... Bom, daí eles começam a puxar um pouco a sardinha para o lado de que a beleza sempre foi baseada no... Digamos, na beleza branca, né? Em detrimento da raça negra. O que provavelmente é verdade, mas eu acho que isso tem a ver com a... Com o lado econômico e geopolítico de séculos, que foi essa situação assim. Então, eles têm uns exemplos... Isso eu acho, na verdade, uma discussão bem interessante. Mas eu achei que eles não o fizeram de maneira muito honesta. Então, tem esse lado todo. Eles começam a falar sobre concurso de Miss, Miss Universo, Miss Mundo. Tem até um retrato de uma mulher que foi eleita Miss numa cadeia brasileira. Tem programa... Concurso de Miss para crianças. Então, tem um retrato de uma garotinha bem pequena. Com maquiagem, cílio postiço e tudo. Então, é uma discussão interessante sobre a indústria da beleza. Isso eu achei bem legal. Daí, na hora que começa a ficar meio estranho, foi quando eles começam a falar sobre a subversão da beleza. Porque tem uma parte da exibição que tem umas fotos do Ivo Pitangui, que é aquele cirurgião plástico brasileiro famosíssimo. Quando eu era pequena, todo mundo falava do Ivo Pitangui. Na verdade, quando eu era pequena, não tinha muito esse negócio de tanta plástica. Que hoje a mulherada no Brasil, principalmente, acho que todo mundo tem a mesma cara. Porque eles todos... Eu acho que todos têm o mesmo cirurgião plástico. Deve ter um catálogo de caras lá que você pode escolher o nariz, etc, etc. Enfim, isso é um comentário meu. Daí, tem uma área da exposição que tem uma mulher iraniana. Uma artista que fez uma pequena instalação. E ela faz como se fosse uma... Ela vai fazer uma operação no nariz. Ou seja, ela vai deixar o nariz dela ou menor ou menos adunco. Porque parece que no Irã é uma coisa que é muito feita. É muito comum a mulherada querer mudar o nariz lá. Eu não sabia disso. Mas, enfim, essa artista colocou isso como se fosse uma crítica. Ou seja, o que ela está falando é assim. Você não tem que mudar o seu nariz. Porque o seu nariz é bonito do jeito que ele é. Você não precisa fazer plástico. Você devia aceitar. Porque você está querendo se inserir no padrão de beleza ocidental, nórdico, europeu, etc, etc. Então, a crítica dela era essa. Muito bem. Até a hora que você vai para a próxima parte da exposição. Que tem, assim, uma parede com uma mulher que era mulher, que agora é trans. E tem uma foto dela, dele, né? Dele agora. E a exibição tem, assim, uns jarros de formol com o que eram os seios dessa pessoa. Os seios com uma estatua. Tem uma coisa muito, assim, esdrúxula. Mas a pessoa que fez essa exibição e está falando, Essas são as partes do meu corpo que não eram parte de mim. Que agora este sou eu. Estou orgulhoso, etc. Eu pensei assim, mas... De um lado, você está falando que você não precisa mudar o seu nariz. E de outro lado, você está falando que sim, você precisa tirar os seus seios. Então, do jeito que eles colocaram, para mim, não fez o menor sentido. Ou você está feliz com o seu nariz e com os seus seios, ou você não está. É uma coisa que não tem muita lógica nisso, né? Sei lá. Essa é a minha opinião. Enfim. Daí, também nessa parte da exposição, isso foi uma coisa bem interessante que aconteceu. Tinha uma artista fazendo... Tinha muitos artistas que fizeram instalações sobre esse assunto. Daí, tinha essa artista, assim, que fez uma entrevista com uma pessoa, que era um cara, com nome de homem. Ele era um homem, mas ele tinha cabelo bem comprido. Daí, ele tem, assim, uma... Os olhos dele são completamente pretos. Porque daí é que eu percebi que ele tatuou o próprio olho dentro do olho. Porque eu não consegui nem imaginar como é que alguém faz uma coisa dessa. Enfim. Então, todo o olho dele é preto. E ele está falando na... Tem uma parte que é uma tela que você pode assistir a entrevista desse cara. E daí, a exibição dessa artista que falou com ele... Essas eram três fotos desse cara. E parece que ela passou uma pigmentação geotérmica. Eu não entendi muito bem o que ela fez. Mas, teoricamente, a pigmentação, a maquiagem geotérmica, quer dizer que você... Você pode ver o que a pessoa está sentindo sem ela ter que mudar muito a cara dela. Ou seja, você... Ela parte do princípio que se alguém está feliz ou triste, você, na sua cara, mostra o que você está sentindo. Mas, com essa exibição, com essa instalação de três fotos... Então, diz assim... Uma foto dizia feliz, a outra dizia triste, a outra dizia com raiva. E as fotos, pelo que eu vi, parecem a mesma coisa. Você deve estar vendo no vídeo agora. Eu vou ver se eu consigo colocar fotos ao lado de tudo que eu estou falando. Ao longo de tudo que eu estou falando aqui. Então, essa instalação com essas três fotos... Teoricamente, você poderia ver o que essa pessoa estava sentindo pela cor dessa pigmentação geotérmica na cara dele. Que é uma maquiagem geotérmica. Eu pensei, mas qual o sentido disso? Por que você não pode olhar para a cara dele e ver o que ele está sentindo? Então, eu acho que isso foi mais uma ferramenta nessa tentativa de desmantelar a conexão da beleza com algo interno. Eu só posso entender assim o que essa pessoa fez. Eu acho que é uma moça, artista. Mas o que foi mais interessante que aconteceu foi que eu estava lá vendo isso, tirou uma foto. Daí tinha um casal com uma criança bem pequena. Tipo, devia ter uns seis anos. Daí o casal estava olhando as fotos. Daí a criança falou... Daí o casal... O pai, acho que estava explicando para a criança. Então, essa foto é... Ele está feliz. Essa ele está triste. Esse ele está com raiva. Daí a criança falou... Mas qual é qual? Onde que ele está feliz? Onde que ele está triste? Daí o pai teve que apontar. E falar... É isso aqui, isso aqui, isso aqui. E daí a criança falou assim... Eu não gosto de nenhuma. Eu estou com medo delas. E a criança meio que saiu. Eu só vi os pais indo atrás da criança. Eu pensei... Nossa, precisa de uma criança para apontar o óbvio. O lulante. E também o que esses pais estão fazendo aqui com essa criança. Que tem coisas muito impróprias para criança menor que sete anos. Mas, enfim... Esse é o mundo que nós vivemos hoje em dia, né? Então, eu acho que... Bom, agora eu posso falar para vocês sobre o filme que eu vi. Então, o filme chama Beleza Permissível. Foi feita por um cara que era um popstar aqui na Inglaterra. Eu lembro dele. Ele tocava... Ele fez um duo com um ex-integrante de uma banda chamada Suede. Chamava McCalmont & Butler. Ele chama David McCalmont. E ele é um artista negro. Ele era um cantor muito bom, na verdade. Ele tem uma hora nesse filme que ele até canta. Que eu achei a melhor parte do filme é quando ele canta. Mas, então, eles vão em palácios famosos aqui na Inglaterra. Tipo, tem Hampton Court, que é onde Henrique VIII viveu. Não só Henrique VIII, como William & Mary. Também na época da Revolução Gloriosa. Em, sei lá... Final de 1600. Eu acho que eles vão em Hatfield House. Que foi onde a princesa Elizabeth I... Antes dela ser rainha. Onde ela morou na juventude dela. Que são locações muito usadas pra cinema. Eu já filmei nesses lugares muitas vezes. Com vários trabalhos aqui na Inglaterra. Então, esse cara, ele foi lá. E ele começa a... Ele começa a falar umas coisas. E eu não lembro exatamente tudo que ele falou. Ele começa a falar sobre... Você vai nessas galerias. Sabe como é, né? Esses palácios. Tá cheio de quadro. Com aquele pessoal vestido. Peruca, etc. Então, ele começa a focar nas mulheres. E, obviamente, são todas brancas. Porque, nessa época... Se tinha pessoas de cor aqui. Seriam... Teriam sido serviçais. Ou, digamos, pets, né? Dos monarcas. Que teve muito exemplo disso. Inclusive, na Dinamarca tem um filme que retrata isso. Daí, esse cara tá lá andando nos corredores, etc. Daí, ele começa a introduzir a ideia. Daí, ele começa a aparecer umas pessoas de cor, negros. Mas que estão vestidos como mulher. Então, ele tá apresentando, assim, como, assim, digamos que o... A solução pra essa, digamos, tirania da beleza europeia é a emergente beleza da black queer woman. Da mulher queer e negra. Mas, na verdade, não são mulheres, né? São mulheres trans. Que não são mulheres. Quer dizer, isso é... That's debatable. Isso é um debate à parte, né? Mas, enfim. São mulheres trans. Ou seja... E vestidas... E começam a aparecer vestidas assim, assadas, não sei o que. Falando das experiências deles, delas, etc. Então, no final, a impressão que me ficou é que a exposição que é... Da ideia de que a beleza não só não é objetiva, como se... Mesmo se fosse objetiva, existe um jeito de subvertê-la e virá-la do avesso. Então, é... Depois desse filme, você entra numa outra sala que tem uma escultura que parece um... Parece um monstrengo, assim. Cheio de coisas que você não entende muito bem o que que é. E... Olha, tem umas coisas bem esquisitas nessa exposição. Eu vou ver se eu pego outras fotos pra mostrar enquanto eu tô falando sobre isso. Talvez no site. Eu posso postar o site também. Mas, enfim. Eu acho que, como tudo hoje em dia, Essa exposição é uma mistura de verdades e mentiras. Mas com o objetivo de plantar uma mentira pras pessoas. É o tipo da coisa que você tem que ver. E vale a pena ver. Mas ver com um certo discernimento. Até eu saí da exposição e fui na lojinha. Tava, assim, lotado. Foi no dia 2 de janeiro. Pessoal com... Depois do feriado, não tinha nada o que fazer. Foi levar a criançada pra ver a exposição. E tinha o café. Daí você passa o café, você entra na... Na lojinha. E tudo na lojinha... Quase tudo na lojinha é sobre esse tema também. E coisas, assim, um tanto quanto explícitas em espaços infantis. Que eu acho uma coisa um pouco temerária. Eu acho... Eu acho que isso é bem desnecessário. Você pode ensinar as crianças sobre certas coisas sem esfregar essas coisas na cara. Tem um... Eu acho que tem um... Tem umas fotos que eu vou colocar agora. Tem vários brochinhos que você podia comprar. Que tinha um brochinho que falava assim... É... The future is queer. O futuro é queer. Ou seja... Eu acho que eles querem especificar que isso é o futuro. E que não adianta a gente ficar insistindo que a beleza é uma coisa. Quando a beleza não vai ser aquela coisa só. De agora em diante. Inclusive... Se você ver as cores desse... Desse livrinho aqui... Elas são as cores... Elas podem até ser as cores do... Da bandeira trans, né? Que é azul e rosa. Então... Sei lá. Eu posso até falar sobre vídeos de... Subliminais que influenciam o seu... Subconsciente. Ficar vendo coisas. Mas eles ficam buzinando essas coisas... Na mente... De... Crianças menores. É óbvio que isso vai influenciar elas. Então a última coisa que eu tenho a falar sobre essa exposição... É que tem... Artistas que fizeram obras... Que são bem interessantes. Aliás, tem até uma artista brasileira chamada Angélica Daz. Para ser bem sincera, não entendi muito bem o ponto da... Ela colocou essas fotos de umas pessoas... Ela colocou essas fotos de umas pessoas... Eu acho que com a... Contra o... O catálogo da Pantone. Que... Acho que tem a ver com cor e como a cor não espelha a realidade da cor das pessoas, etc. Que é uma discussão interessante também. Daí tem uma artista chamada... Essa mulher do nariz... É uma artista... É uma artista iraniana... Chama... Shirin Fati. Ela provavelmente vocês podem achá-la no Instagram... Se vocês estiverem interessados... Interessadas. Tem essa mulher aqui que chama Juno Calipso. Eu não gostei do trabalho dela. Eu achei bem... Creepy, bem... Desagradável. Mas... É óbvio que essa mulher tem talento. Ela tá no Instagram... É... Ela é fotógrafa também... Ela faz campanhas pra artistas... Ela é muito ativa, assim, no mundo da publicidade... Ela tem umas ideias bem legais e... É inegável que essa mulher tem talento. Mas eu não gosto do que ela faz. Eu acho bem... É... A palavra é creepy, mas eu não sei traduzir isso pro português. Mas... Enfim... Deixa eu ver... Tem também umas artistas chamadas Narcissisters... Que é Irmãs Narcisistas, né? Um trocadilho em inglês. Eu não conheço o trabalho delas, mas eu também não gostei. Nem achei que são muito talentosas. É... E esse aqui é uma foto do... Do Curta. Que tem essa personagem aqui que chama... Legatô Chocolat. Então, é um cantor... Também tem uma voz linda também. É um cara... Que vestido de mulher... Eu acho que ele... Eu acho que ele não é trans. Eu acho que ele é tipo drag. Aliás, acho que a maioria deles é drag. Não é... Não são trans. É... Então, são personagens interessantes, assim. Mas... É... São elementos que servem... A uma coisa que eu achei bem, assim... Nefasta. Afasta. Enfim... Essa é a minha opinião. Se vocês estiverem aqui na Inglaterra... Quiserem ver até... Acho que fevereiro. É... Deixa eu ver se diz aqui. É... Não diz até quando, mas eu tenho quase... Ah, não. Diz aqui. 28 de abril de 2024. É grátis. É... Pode ir. Isso não paga nada. E aqui em Londres... Exposição grátis tem que ir. Porque aqui tudo é muito caro. Eles cobram os olhos da cara. Se for... Se você for em qualquer exposição... Na Tate Gallery... Custa 25 pounds. 25 pounds é quanto? É... 26... 12... Quase 150 reais pra entrar. É... E qual a outra? National Gallery também. Tudo é mais ou menos essa base de preço. Então... National Gallery vocês podem ir... De graça. A não ser que tenha alguma exposição específica. National Gallery... Pra mim... É o melhor lugar pra... Dar um banho de beleza no seu cérebro. Aquilo ali realmente... Não há dúvida. Você não fica com dúvida sobre... O que que é a beleza... E se a beleza existe mesmo. Que nem esses caras falam. Quer... Ter certeza do que é a beleza? Vai na National Gallery. Essa é a minha... Opinião e meu conselho para vocês hoje. Tá bom, pessoal. Então, desculpa aí. Falei bastante, né? Mas espero que... Vocês tenham aproveitado. Então, até a próxima. Eu não sei o que eu vou fazer da próxima vez. Talvez eu vá na National Gallery... Falar de alguma pintura específica. Falou? Então, até mais. Tchau. 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 Tchau.